Olá pessoal, estamos aqui diretamente do estúdio da Folha BV, eu sou Marina Pascoalotto e esse é Douglas Minotto. Bom, hoje a gente trouxe duas referências aí do agronegócio. O Acácio Brito, ele é engenheiro agrônomo formado pela UFRR em 2018, também é fundador da Solutec Agro, empresa que atua no ramo de tecnologia agrícola de precisão através da sua utilização de drones. E temos também o Diógenes Fernando, Diógenes é zootecnista formado pela Universidade Federal de Roraima, especializado em nutrição e manejo de bovinos de corte e leite. Bem-vindo pessoal, se vocês quiserem se falar um pouquinho mais sobre vocês... Ah, esqueci de falar do tema, né? O tema, vamos começar pelo tema. O tema hoje é como tecnologia e inovação no agronegócio. Então a gente trouxe duas referências aqui, o Acácio, eu conheço ele um pouco mais de longa data e está investindo bastante nessa parte de drone, né? Que é algo bem interessante. A gente pensa muito, né? Pelo menos muitas pessoas pensam que o agro é aquele negocinho... Que é aquele produtor na enxada, não sei o quê. E o agro é muito mais do que isso. E também para a questão de empreendimentos, ele traz uma, como é que eu posso dizer, renda muito boa para o nosso estado de Roraima. Aí se vocês quiserem falar mais um pouco aí, eu já dou um pouco a palavra. Ô Douglas, muito obrigado pelo convite. A grande satisfação para a gente estar aqui hoje com vocês. E é exatamente isso, né? Se a gente pegar a questão do agronegócio, ele vai desde o pequeno produtor até a produção em larga escala. E às vezes tem muito entrave de subentender que o agronegócio é só o grande produtor. E aí não considera como se fosse a agricultura familiar. Mas na verdade é todo o conjunto e todo mundo é interligado e todo mundo se ajuda, né? Na questão do desenvolvimento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Douglas, Marina. Muito obrigado pelo convite, né? E acrescentando aí do acaso, igual você falou, o pessoal acha do agro hoje, um terço do PIB do país, do Brasil, ele vem do agronegócio. Então a gente não pode deixar isso para trás. Questão dos produtores também. A maioria são pequenos produtores, a sua enorme maioria, principalmente na minha área, que é de corte de leite, são pequenos produtores que movimentam isso daí e movimentam o maior número de empregos no país, né? Então a gente está aqui para falar isso. Inovação, o agro, não deixa de ter. Todo dia tem modificações, tem inovações. Então a gente tem muito assunto para tratar aí. É, o Brasil tem muito o que agradecer. A nossa balança comercial está em alta hoje devido ao agronegócio, né? O potencial que a gente tem aqui no Brasil para produzir, né? Exatamente. E querendo ou não, nós alimentamos aí o quê? Um terço do mundo? É quase isso. Isso é quase um terço do mundo. E a gente, na verdade, a gente tem uma responsabilidade maior, porque o único local do mundo que possui capacidade de crescimento é o Brasil. Capacidade de produção, capacidade de aumentar não só a produção, como também a produtividade. Então a gente explora muito pouco ainda do nosso território. Temos muitos entraves, entraves do meio ambiente, entraves políticos, socioeconômicos. Então, assim, a gente tem essas lutas. Mesmo com essas lutas, a gente leva muita vantagem em cima, um exemplo do país mais forte no agro, que concorre com o Brasil, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem quatro ou cinco meses no ano, no máximo, né, Cassio? Exatamente. Então a gente tem o clima aqui muito propício, né? Para o ano todo, principalmente Roraima. Roraima, enquanto o Brasil está parado de plantir, o Roraima está plantando e produzindo. Enquanto o Roraima para, o Brasil volta a produzir. Então a gente tem essas possibilidades que nos dão e nos agregam muito nessa responsabilidade de alimentar o mundo, né? A gente ouvia muito falar no tempo de escola que, não sei vocês, vocês têm cara de ser mais novo que eu também. Não vamos falar a idade aqui, né, para não atrapalhar. Mas no tempo de escola falava que em 2050 a gente ia ter que dobrar a produção de alimento no mundo, senão ia morrer muita gente de fome. A gente escutava muito isso, que a água ia acabar também. Eu escutei que a terceira guerra mundial seria pela água. A gente está vendo que não vai ser. Não vai, está por outros mundos. O Brasil tem um clima privilegiado e tem um relevo privilegiado. Então o Brasil tem um potencial muito maior do que os Estados Unidos. Como você falou, os Estados Unidos produzem cinco meses no ano. E esses dias eu li uma notícia que a China está tentando tirar do Brasil a hegemonia do agro. Eles estão investindo pesado na África. Entretanto, a África para de chover durante anos. Então não tem sazonalidade de chuvas. E eu acredito que o Brasil tem que melhorar a produção. É, a produtividade no caso. Porque o Brasil está competindo, por exemplo, com um país que produz durante cinco meses no ano, enquanto a gente produz um ano inteiro. Então, querendo ou não, a gente não está sendo ainda tão produtivo quanto deve. E é uma questão que a gente queria entrar também nessa parte de produtividade, inovação, tecnologia. Pô, o que o agro está fazendo hoje para se tornar campeão exportador e trazer um benefício para a nossa economia também. Porque, além de alimentar as pessoas, o agro gira uma economia. Então, muito empresário, aquele pequeno empresáriozinho, às vezes, que tem uma lojinha de roupa, ele não sabe. Mas, indiretamente, ele está sendo sustentado pelo agro. Ele depende daquela parte. E, principalmente, nós aqui de Roraima. Que, Roraima, querendo ou não, a gente tem uma folha salarial de concursados. Que já mudou muito. É, muito grande. E o agro, ele está meio que ajudando a transformar isso daí. E trazer um pouco mais de capital, que não seja através de concursos, né? De folha de pagamento. Então, como é que a gente está se portando? Como é que o agro, ele está se portando devido a essas situações com tecnologia, inovação, produção, produtividade? É, então, assim, o agro está em evolução constante. E a gente sempre acompanha, principalmente o Diógenes faz a parte de consultoria nas fazendas, que aqueles produtores que não estão buscando se adequar às novas tecnologias, às novas maneiras de produzir, né? De aumentar sua produtividade por área, acabam ficando para trás. Mas, no longo prazo, não vão conseguir se sustentar. Então, a gente até trabalha exatamente nessa questão do acompanhamento. Para conseguir com que aqueles produtores ali, na medida deles, da inovação, da possibilidade deles, né? A gente sabe que quanto mais inovar, mais recurso você precisa para isso. Mas, fazendo adequação de acordo com a necessidade deles. E uma coisa que a gente trabalha muito bem também é a necessidade de cada propriedade, né? A gente começou falando aqui, às vezes, do pequeno produtor e do grande produtor. No fim, às vezes, a gente entende que são demandas diferentes, em diferentes proporções. E aí, vem as tecnologias para agregar. Por exemplo, hoje na minha empresa, na Solutec Agro, a gente trabalha o carro-chefe hoje dentro da empresa, além do mapeamento com drones, além da inspeção de sementes e a pulverização dos agroquímicos. E daí, hoje no setor do agronegócio, seja desde a parte do pecuarista, lá do cara que só trabalha com gado, né? Que é muito comum aqui no nosso estado. Desde o produtor de pequenas frutas, de hortaliças, hortifruti em si, e até o grande produtor, produtor de soja, de milho, tem necessidade da pulverização pelos drones. Então, a gente consegue atender hoje toda a cadeia do agronegócio de maneira bem compacta e eficiente, entregando a necessidade, entregando o que eles estão precisando ali. E também, muita gente tem a mentalidade, já aproveitando para falar, que é uma coisa cara, que não é acesso para todos. Mas aí, vai a questão de buscar o conhecimento, entender melhor como é que funciona a tecnologia, né? É, isso que eu ia perguntar, tipo assim, o pequeno produtor, aquele pequeno familiar mesmo, ele consegue ter acesso a esse tipo de tecnologia? Tem algum tipo de benefício para isso? Consegue. Vou te dar um exemplo, assim, em culturas grandes, por exemplo, o Bananeira, um produtor de banana, ele não vai conseguir fazer uma aplicação eficiente com um equipamento de pulverização costal, por exemplo. É um pé de banana, às vezes tem 5, 6 metros ali, ele não consegue fazer. Então, acaba que o drone entra como uma solução para ele. Além de não conseguir a mão de obra, né, Cássio? Exatamente. E hoje, achar a mão de obra está praticamente impossível, não é só no agro, né? Antes dessa solução com o drone, porque com o drone você faz ali 2, 3 hectares do tamanho que for necessário, a única opção que ele tinha de fazer era com o avião. E aí, ficava totalmente inviável. É muito mais caro, né? Uma hora de um avião que custa 4 mil reais, em média, hoje, para fazer, entendeu? Um pedacinho pequeno ali que ele produz. Então, com certeza, tem encaixe para esse tipo de produtor também. Até porque, se ele não se adequar, se ele não abraçar a tecnologia, ele vai ser engolido pela concorrência. E não é... Um produtor de leite, que se ele não colocar o sensor lá no... Lá no gado, para ele saber o horário de desmamar o bezerro, para ele saber o horário de tirar o leite, ele vai ser ineficiente. E, de repente, ele não vai ter um preço tão competitivo. A concorrência vai ser mais eficiente, vai ter um preço melhor e vai acabar engolindo ele. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito. Não é só isso também, né? Foi... Veio hoje... As margens... As margens, elas ficaram muito baixas. Muito baixas. O próprio produtor de leite. Antigamente, você conseguia tirar leite num baixo custo com uma eficiência de produção melhor. Hoje, não só no leite, quanto no corte. Se você não se adequar nisso daí, entrar nas tecnologias, igual a tendo a área de nutrição, é uma das áreas que mais se teve inflação durante os anos. É uma área... O gado nunca acompanhou o preço do gado, o preço da rouba do gado, ou aqui que fala o quilo, nunca acompanhou a evolução da inflação. Se fosse levar pela inflação, o gado hoje, o quilo de uma carne hoje, comprada, o que é a tal da picanha, uma picanha hoje que você encontra de R$ 60,00 a R$ 110,00, R$ 120,00, era para ela estar custando em torno de R$ 300,00 a R$ 320,00. Se fosse acompanhar a inflação. Então, o gado deu uma estabilizada e isso ajudou muito para o consumidor. Mas para o produtor, os outros produtos, os outros insumos foram subindo. Energia subiu, óleo diesel subiu, milho, soja, ureia, sal, tudo subiu. Então, e o boi dele foi ficando, tanto leite. E quem não entende, critica muito o agro. O produtor está ganhando muito dinheiro. Ah não, o agro é subsidiado, o governo está subsidiando demais o agro. Não, e a falta de conhecimento é tão absurda que tem muita gente que acha que o leite vem da caixinha, né? É, esse aí... A gente não pode comentar isso. Esse aí é complicadíssimo. Então, assim, se a pessoa não buscar muito nisso que a gente correu atrás e de levar o pouco que a gente conseguiu aprender e o que a gente viveu, para tentar ajudar esses produtores a não diminuir a produção, mas tentar readequar custo, ajustar a produtividade, aumentar a produtividade, porque senão realmente está fora. O mesmo produtor de antigamente que fechava um boi no confinamento e tinha sua margem aí de 15% a 20% de lucro, hoje, se ele não fizer um confinamento bem feito para dar aí seus 2, 3%, ele vai para o prejuízo. Caraca, de 20% para 2, 3% que já... E eu acho que eu estou sendo bem generoso. Bem generoso. Bem otimista ainda. Porque o negócio, o jogo vira muito, né? Então, muitas pessoas que confinavam já saíram desse confinamento, estão partindo para uma outra linha de trabalho, porque a margem realmente é um estudo que tem mais de 50 anos, isso daí já foi e vem se cumprindo, não só no corte, quanto no leite, principalmente no leite, que é o quê? Porque o grande, o pequeno produtor, que é familiar, ele vai se manter tirando o leite, vai se manter na fazenda. Aquele casal que está morando na fazenda, está trabalhando, eles tiram o leite, não tem funcionário, não tem ninguém, ou tem um funcionário que eles mesmos comandam ele, esse daí vai sobreviver. Porque a margem dele dá para isso, ele não paga 2, 3 funcionários a margem. O custo dele é menor, né? É menor, o custo fixo dele é menor, mesmo que o leite oscile, ele tem um custo fixo menor. O médio produtor já não está nessa linha. O grande produtor cada vez vai ficando o quê? Cada vez vai ficando produtores maiores, que conseguem ganhar em cima dessa produção, diluir esse custo fixo e produzir muito para ganhar, está ganhando pouco, mas está produzindo muito, está ganhando volume e o médio está sumindo, que é o que acontece tanto no leite quanto no corte. E eu acredito que o Acácio tem mais propriedade também, mas está acontecendo também na agricultura. O médio produtor ali que produz de 200 a 500 hectares, alguma coisa assim de milho, soja, ele não consegue diluir, né Acácio? Ah, está cada vez mais apertando, né? Até esse ano a gente teve muito cliente que já decidiu que não vai plantar, não vai fazer agricultura. Exato. Vai mudar para outro ramo, veio para o bovinho. Aqui em Roraima a gente tem um benefício bem grande que a maioria das fazendas consegue fazer a terceira safra com o boi, né? A gente fala que a safrinha é do boi. Então muitos investidores estão preferindo dar preferência para esse ano só para o boi. O boi está se mostrando rentável, né, Diógenes? A gente está com o preço de compra dos animais lá embaixo agora, ainda mais nessa época agora do período seco. Então eles estão motivando muitos produtores a ir para esse lado da pecuária e deixar de lado a agricultura e esperar por dias melhores, né? E isso daí não prejudica um pouco, por exemplo, o consumo, até mesmo da população, então para exportação? Interpreta diretamente no preço, né? Exato. Além da oferta e da demanda. Aí no caso o preço vai tender a aumentar, né? Vai ficar mais difícil aí para quem quiser consumir, por exemplo, arroz, feijão, entre outros. Esses insumos aí tendem a subir. Já o gado, a tendência ou de estabilidade ou até de ter uma baixa, porque muitos deles partiram para a produção de gado. E aqui em Roraima a exportação ainda não é realidade. O pessoal que foi no nosso podcast, né, o Fronteiro do Agro, eles, tanto o pessoal do... Tem dois grandes utilizadores aqui, abatedores de carne, que tem o Frigo 10 e temos também a BF, que vende esse produto. Eles viram que essa linha de exportação ainda não está viável. E se fosse pegar... O próprio pessoal do Frigo 10 fala que se a gente fosse exportar para a China, com dois, três meses o nosso gado já tinha acabado todo. Porque a gente não tem volume para fazer isso daí. Então, a gente não tem ideia do tamanho que é esse mercado de exportação, tamanho que é esse mercado chinês. Não só o chinês, como o do Caribe. Hoje a gente tem 800 mil pessoas em Roraima, 800, 800 e poucas, eu acho. Aí você vai para o Caribe, você tem 11 milhões, 12 milhões. E nosso gado é incapaz de suprir tanto essa necessidade. Mas isso é devido mais à questão de território, não tem como produzir mais ou ainda tem como aumentar e muito a produção? A gente precisa de um caminho para a escoação. Escoação. A gente está no meio termo, a gente está muito grande para o mercado interno e muito pequeno para o mercado externo. Então, a gente está no segundo degrau, que é a gente saiu do pequenininho, a gente está no médio, mas para sair do médio para o grande ainda tem um vácuo gigantesco. Aí tem um caminho muito grande a percorrer. Exatamente, mas a gente já está evoluindo. Isso aí é um bom sinal de que está apertando, eu falo muito no podcast, que carro apertado é o que canta, que a gente usa muito carro de boi lá em Minas, esses negócios. Então, quanto mais apertado, mais vai cantar e mais bonito vai ficar. Então, a gente sabe que está evoluindo, mas cada evolução ela cobra um preço. E esse preço está sendo cobrado com, eu atendo o pessoal, uma dificuldade danada. Bastante trabalho duro, né? É, dificuldade de botar gado no mercado, dificuldade de colocar boi, uma escala que a gente fala de frigorífico muito longa, escala aí para dois, três meses para você conseguir colocar um boi para abater. Então, mas é necessário passar por isso. Então, a gente está passando, sabe que é ruim, mas por outro lado é bom que faz parte da evolução, né? É, em Roraima está em uma posição geográfica estratégica. Perfeito. Exato. Nós temos notícias aí, meu esposo esteve recentemente em Georgetown. Eu já ia falar isso, eu estive lá semana passada. Ele, a construção do Porto de Águas Profundas já está bem adiantada. Acredito aí que nos próximos anos, só falta sair o asfalto, né, gente? A gente precisa do asfalto. São muitas pontes perigosas. Então, assim, é impossível você escoar uma produção do que quer que seja para aquela região. Mas a esperança aí daqui a uns anos... Não, está acontecendo. Além das pontes, ainda tem uma boa parte da estrada que precisa ser refeita, assim, também. Eu tive a oportunidade de ir de carro e, por exemplo, tem um trecho lá que é no meio da mata. E aí são várias curvas por dentro da mata. E aqui dali, para passar um asfalto, é inviável. Eles estão reabrindo no meio da mata mesmo, assim, mata virgem, a estrada novamente para fazer um alinhamento, né, para pegar uma reta. Ainda bem que lá não tem a ministra para deixar um foco. Para bloquear tudo, né? Isso aí é bem diferente. Lá na Goiânia, o presidente pede para desmatar mesmo, né? Eles estão... Eles querem abrir para produzir. Isso. Eles estão num momento muito bom e a gente tem que embarcar nessa carona, né? Porque o outro vizinho nosso acabou que afundou o barco, né? Está ali tentando respirar com a ajuda de aparelho e a gente tem que ir em quem está nadando bem, né? Então, significa que essa estrada aí para a Georgetown, né? Ela vai trazer aí bons frutos para o agronegócio e para a Roraima em si, né? Com certeza. Porque vai ajudar muita gente aí com exportação de... Inclusive, a produção do Amazonas, que hoje escoa pelo Pará, vai ficar mais próxima a escoar, levar para o Porto de Jorge e tal, do que levar para o Pará para mandar para cá. E aí isso inclui que vai passar pela gente. Exatamente. E aí o Roraima vai desenvolver bastante. E ainda tem prazer. Eu já tenho uns... Eu não sei, uns 10 anos que eu escuto sobre esse negócio aí. Não, mas eu digo que não... Será se vai virar um unicórnio? Ninguém vai... Eu digo que, assim, pelo que eu fui lá e tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá, ainda vai uns 4, 5 anos para ser essa estrada aí, viu? Assim, para ser otimista. Está mais perto do que longe, né? É, vamos imaginar assim, né? Tá, show de bola. Agora é impressionante, lá em Georgetown, a capacidade de desenvolvimento, a gente pode falar assim. É um canteiro de obras a cidade. Tem muito investidor... Está crescendo muito lá, né? Não sou de investidor estrangeiro. Nunca vi tanta escavadeira, essas escavadeiras hidráulicas na beira... Tipo, cada esquina que eu dobrava lá tinha um monte delas. Ou estava em construção ou estava à venda, né? Então, isso mostra que a cidade está em plena... Onde tem obras, tem desenvolvimento. É porque também descobriu... Foi lá, né? Por ali que descobriram o Poço de Petróleo também. Sim, sim. Porque aí até o Maduro estava querendo meter um dedo ali no meio. E o detalhe disso também é que o petróleo da Guiana, que foi descoberto agora recente, é muito melhor que o petróleo da Venezuela. Exato, exato. É mais puro. Tem até a questão do interesse, né? Que a gente também sabe desse quibor. Não, com certeza. E, tipo assim, aqui... Tu disse que a gente não exporta, né? Mas a gente não... Aqui em Roraima, como é que funciona a questão da exportação? Nós estamos engatinhando. Engatinhando. Porque a gente não exporta. A gente, principalmente na parte de bovino, né? De carne. A gente está engatinhando as exportações agora. Tem negociações, já estão mandando um pouco de carne para fora. Só que é um negócio muito esporádico. Uma vez por mês ou alguma coisa assim que não... Que fala que não cria escala. Você tem que ter uma escala para você poder produzir lá no início da cadeia, você sabendo que você vai conseguir entregar. E hoje não está acontecendo isso. Quem produz no início da cadeia, ele produz sem saber se ele vai conseguir entregar. Um boi leva aí 30 meses para ficar pronto. Do nascimento para a morte. Para o abate. E se eu produzir o boi hoje, eu não sei o que que... Se eu vou conseguir realmente entregar ele com 30 meses. Se eu vou conseguir entregar ele com 30, 36, se eu vou ter o mercado dele para isso aqui em Roraima. Então isso aí deixa uma... Se você vai investir em algo, você investe com a pretensão de ter lucro lá na frente. Se você não tem essa previsibilidade... E questão de segurança também. Isso aí. Mas é a segurança até que o cônsul da Guiana falando com a gente, que eles focaram muito em segurança alimentar. Então a gente vai precisar de alimentar a Guiana. Só que o único problema é que a Guiana é do tamanho de Roraima. De população. E a gente fala muito aqui agora, por exemplo, da cadeia da carne. E aí eu tive a oportunidade de ir lá e fiquei sabendo lá que tem dois açougues. Até visitei um açougue lá. E eles não têm muita cultura de comer carne. As questões religiosas, né? Eles são dessas de muçulmanos, aquela questão do indiano. Do respeito e do amor ali pela vaca, né? Até alguns bairros lá, você andava... Eu me senti meio na índia, assim. As vacas no meio da rua, você tinha que dar uma buzinada ali, dar uma cutucada para a vaca sair para o lado para você passar. Então acaba que isso é um grande entrave também. Porque eles não estão famintos, né? Pela questão da necessidade pela nossa carne. Eles já são bem alimentados pelo frango que eles produzem lá. A alimentação deles é baseada em carne de aves, né? Então, vamos montar um aviário. E aí, tipo, a outra parte, né? Que são a questão lá dos produtos mesmo, os alimentícios, o arroz... Isso também não facilitaria? Sim. Eles produzem. Lá perto de Jorgito, o que tem desenvolvido na área da agricultura, é a questão do arroz. Jorgito, pelo que me explicaram, né? Foi uma cidade que foi construída, mas ela é um pouco abaixo do nível do mar. Então, por consequência, tem um sistema de saneamento básico não muito eficiente. Tem umas áreas da cidade que o esgoto é exposto, né? A céu aberto. E isso, para o lado da agricultura, facilitou para que conseguissem fazer uma agricultura irrigada. Então, eles usaram isso, né? A favor deles. E perto de Jorgito ali em si, é uma área que é bastante produtora de arroz. Arroz irrigado. Ah, sim. Bacana. Não sabia. Agora, deixa eu entrar num ponto que a gente falou bastante aqui de agronegócio e tudo mais. Se eu, do nada, eu quisesse entrar nesse ramo do agronegócio. Então, tipo assim, poxa, tem que ter um investimento muito grande, tem que... Às vezes, não precisa desse investimento. Como é que é? Como é que funciona essa entrada nesse mundo do agronegócio? É, no ramo da pecuária, você tem alguns pontos que você consegue entrar com baixo investimento. Inclusive, Diógenes, tem até alguns clientes, assim, que o pessoal estão começando a investir. Ah, eu vou comprar um pouco aqui de gado. Porque tu falou, né, que estão preferindo comprar gado. Isso, isso. E eu já estou vendo o pessoal comprando assim, mais do que eu como. Não, eu estou investindo em gado. Estou investindo em gado. Suíno cultura também, né? Suíno vai bem, suíno, aves. E a questão do gado é, você consegue arrendar uma terra. Você não precisa de comprar uma terra hoje, que aí o valor agregado é bem maior, né? Precisa de um aporte capital muito maior. Mas você consegue arrendar e colocar o gado. E ter, é como se fosse acima de uma poupança, bem acima. É um investimento que o gado vai te dar retorno. Principalmente agora aqui em Roraima, a gente tem uma coisa que é muito boa para quem está entrando no ramo. Porque comprar o animal mais jovem, ele é mais barato o valor do quilo dele do que o animal para o abate. O que a gente chama isso é deságio. E lá no Brasil, desculpa. Lá no... Esse pessoal de Minas é complicado. Desculpa. Era o costume da gente falar assim antes. Mas lá no Sudeste, ali de Rondônia para baixo, você tem um ágio na compra do bezerro. Então o bezerro, se o boi vale hoje, igual está valendo aqui, R$16 o quilo morto. Lá, os mesmos R$16 o boi, o bezerro vai estar valendo R$20, R$22. Aqui não, aqui o bezerro está valendo hoje em torno de R$14, R$13, R$50. Então a gente consegue com o boi comprar mais bezerro ou comprar o garrote, engordar ele e ganhar mais dinheiro ainda com esse ágio que a gente vende do boi. Então é uma oportunidade muito boa. Nessa compra do garrote, ela tende a ter um curto, um prazo menor, né? Prazo menor. No investimento. Porque você compra ele já magro, alguma coisa, engorda. E às vezes com 3, 4 meses você já pode vender, né? Exatamente. Você pode engordar e matar e você consegue girar seu dinheiro mais rápido, sem ter investido em terra, sem ter investido um capital muito grande e paralisado. Mas mesmo as terras aqui em Roraima, elas são muito boas de comprar ainda. A gente tem hoje, eu acho que o hectare mais barato do país é aqui em Roraima. Por isso que vieram muitos investidores de fora lá. Um hectare, você vende a R$100, R$120 mil, R$90 mil. Aí vem pra cá, seis anos atrás, né? Compra um hectare aí de R$1.000, R$1.200, R$2.000. Então foi um investimento, pra quem já tinha capital lá, triplicou, quadruplicou seu patrimônio em tamanho de terra e depois em produção. Então foi muito bom pro Estado também, né? A gente sempre brinca também que quem compra terra nunca erra, né? Não erra não. Então a gente tem muito cliente que são investidores, eles compraram um pedaço de terra aqui, questão de oportunidade. E aí qual que é a atividade que eles vão desenvolver ali, que é mais fácil, que é o que tá na moda, né? É a pecuária. Então é bem mais fácil de montar um sistema de pecuária do que querer se aventurar a desmaçoar já numa agricultura, né? Aí porque demanda, o risco chega a ser maior devido ao clima, alguma coisa assim. E o maquinário também, né? Não, maquinário é muito caro, né, Cássio? Você tem um trator aí de R$2 milhões, de R$3 milhões, né? Pra poder investir na agricultura. Enquanto na pecuária, você tem o gado e paga ali um colaborador, um vaqueiro, pra estar cuidando do gado e o resto é medicamento barato, que você utiliza mensal e nutrição. Já vou deixar de alerta pra quem tem interesse em comprar terra em Roraima, procura um corretor sério. Eu vou contar uma história. Quando eu era criança, meu pai comprou uma terra em Rondônia. Na verdade, quem comprou foi meu nono, pai do meu pai. E pagaram muitos anos o imposto dessa terra. E um belo dia, meu pai foi pra Rondônia pra ver a terra. E não existia terra, gente. Eu não compro. Então, assim, eles pagaram durante muitos anos o imposto daquela terra. E eles tinham vendido pra umas 10, 15 pessoas diferentes. Cara, nossa, que rolo. Isso acontece em todo lugar. Igual aqui em Roraima, a gente ainda tem, eu falo muito de Boa Vista, gosto muito de falar. Pra mim, é uma das melhores cidades que tem pra se viver, se morar, qualidade de vida, criação dos filhos e tudo mais. A gente teve um aumento no índice aí de roubos, de prostituição, né? Naquele boom que teve da imigração. Acaba que não vem só gente boa, vem gente ruim também. Como também nesses ramos e vem gente boa, mas vem gente ruim. Então, em Roraima também tem muito, que a gente fala, muito negro pilantra, né? Um 7-1. Um 7-1 que tá aí pra enganar. Então, é uma boa dica. E, às vezes, a pessoa que faz isso vende tudo que tem lá pra investir aqui e cai na mão de um pilantra desse aí e acaba desanimando e indo embora novamente, né? E falando nesse tem muita gente vindo. Tem muita gente procurando aqui, terra, procurando investir no ar, sei lá, suíno, bovino, a agricultura em si, né? É interessante até, né, Jorge, que a gente teve a oportunidade de... Foi o último episódio, né, do Fronteiro do Agro. Da temporada. Da primeira temporada foi um rapaz que ele trabalha nessa parte de corretagem, né? E aí ele falou... Eu não lembro bem os números, mas é como se por semana fossem umas 7 pessoas, né? Sim. Aí agora já tá bem menos. Acho que por semana 1 ou 2 pessoas que chegam. Então, assim, reduziu bastante a procura, né? Mas o pessoal não deixou de procurar pra investir. É, foi o ano de 2023, foi aquele ano de o que vai acontecer, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, vamos acalmar os nervos, vamos ver onde que o país vai estabilizar, se é que vai estabilizar, pra depois voltar. Eu acredito que esse ano dê uma voltada com o pessoal vindo comprar mais, né, investir, porque também ficou muito mais apertado lá. Lá em São Paulo, lá no Paraná, Santa Catarina, ficou muito mais apertado trabalhar lá. Então, às vezes, é conseguindo comprar aqui, tem um fôlego financeiro, você vende uma terra lá, tem um fôlego pra comprar o dobro de terra que ainda sobrar dinheiro pra investir e trabalhar. Você tem uma segurança nisso daí, querendo ou não, você tá com o dinheiro na sua mão, você não tá com o dinheiro parado ali naquilo. E outra vantagem que a gente tem, graças a Deus, que a gente não tem sem terra no Estado. Então, é uma outra vantagem. Não tem problema com isso, né? Não, graças a Deus e que eles não escutem, que fiquem por lá mesmo. Não pode nem falar muito disso, né? Corta essa parte. Corta essa parte aí. Então, a gente tem essa segurança. Então, atrai muita gente a segurança jurídica. O que falta também um pouco é essa questão do latifúndio, da documentação de terra. Mas tá, foi isso que atraiu o pessoal. Porque estão começando, porque isso daí tava enrolado também há tantos anos, tantos anos, tá começando a se soltar um pouco agora, né? Sim, sim. É a questão que a gente tanto fala na segurança jurídica, né? Todo mundo que chega pra investir quer que a terra tenha documento, quer ter essa segurança. Até porque você usa, dependendo do documento, se já tem matrícula pública, você pode usar isso pra um financiamento. Conseguir recurso aí pra custeio, pra financiar o maquinário, pra começar um empreendimento, né? Começar uma produção agrícola aí. Então, isso aí tem desenvolvido bastante no estado. Meu pai que você conhece bem, Douglas. É cliente antigo já. Meu pai lá também já... Nunca andou tão bem em nossos processos de regularizações, assim. Tá andando muito bem mesmo agora lá no Iteraima, né? Não sei se influência da nova gestão, o que foi também, mas tá... Não, tratando com seriedade, né? É... Teve, assim, tem várias propagandas, não sei quantos mil títulos que foram dados aos produtores, regularizados, terra. Isso daí, o pessoal lá de baixo procura isso. Procura segurança jurídica. Tem a segurança jurídica, vão vir investir. Porque lá embaixo ninguém planta com dinheiro próprio. Todo mundo planta com dinheiro de banco. Todo mundo pode ser rico, médio, milionário, bilionário. Pode ser começando agora, eles plantam com dinheiro de banco. Inclusive, o próximo episódio vai ser sobre, vai ser com gerente de banco, justamente pra gente falar isso. Exato. Pra que as pessoas usem o dinheiro do banco. A captação de recurso, né? Muito bom, muito bom. É o que o pessoal da agricultura sabe fazer isso magnificamente. Então, a pecuária ainda... E tem uma facilidade, né? O agro, ele tem a facilidade de conseguir... A facilidade e também as baixas taxas. Isso. E já tem a linha de crédito do agro, né? Que é uma linha já específica com a taxa mais baixa, mais precisa. Do documento da terra. Mas por que tem facilidade também? Chega uma pessoa física pra tirar... Assim, o gerente do banco vai poder falar melhor, mas chega uma pessoa física pra pegar um aporte de dinheiro, é muito mais complicado eu passar um dinheiro pra essa pessoa física que não tem tanta garantia, do que eu passar pro dono de uma terra que vale 10 milhões. A terra dele vale 8 milhões. E ele vai lá e pega comigo 1 milhão, 2 milhões. Então, a terra vale muito mais do que o que pegou. E a terra já tá como garantia. Então, o banco trabalha sossegado. Meu pai, meu pai errou muito também quando eu era criança. Meu pai e meu padrinho faziam a gestão das terras da família. E teve uma produção recorde. Inclusive, a minha cidade foi eleita naquele ano a capital nacional da soja. Olha. E ganharam muito dinheiro. E aí decidiram... Olha, brilhante a ideia, gente. Pagar tudo à vista. E aí a safra seguinte não deu boa. Se eles tivessem pego o recurso no banco, óbvio que tinha um seguro. Então, assim... Foram, inclusive, decisões que motivaram a nossa vinda pra Roraima. Mas foi bom, pô. A males que vem pra bem, né? É. Com certeza. Sempre tem. E essa questão também de você... Do agro, né? Ele depende muito dessa liquidez. Demais. Né? Então, se você pegar e for... A pessoa do agronegócio, ela tem que... Não quero saber o preço. Eu quero saber em quantas vezes parcela. É mais ou menos isso daí, né? A Marina agora sempre faz essa pergunta, né? É, desse jeito, né, Marina? Eu adoro. Não, mas é... O capital investido é muito alto. Você vai fazer um plantio... A casa tem os números melhores, mas você vai fazer um plantio... O que você gasta por hectare. É uma pessoa que planta 2 mil hectares. Você vai gastar... Sei lá, 4 milhões, 2 milhões... Até teve... Que viralizou esses dias agora... Vários vídeos, assim... Lá no Instagram tem aquela... O que... Explode lá. Esqueci como é que chama. Mas viralizou um monte que era de produtores fazendo o preparo de solo. E a brincadeira era que estava enterrando dinheiro, né? Você enterra milhões ali no preparo de solo com adubo, com fertilizantes, com corretivos, calcário e tudo mais. E você não tem a certeza que você vai tirar... Você precisa ser muito apegada a Deus. Isso, exatamente. Exatamente. E tem aquele negócio também que você sempre se prepara... A pessoa do agro, que ela está bem preparada, ela sempre conta com essa safra que pode dar B.O. Então, tipo assim, de 4 safras eu sei que uma vai dar ruim. Vocês têm esse tipo de cálculo também que fazem para... Depende do clima mesmo, né? Igual a gente teve em Roraima 4 anos, eu acho, né? De chuva muito regular, sempre chovendo bem, chuva acima da média. Então, as lavouras foram... Produziram mais. Então, não tem isso ou um ano ou outro. Igual a gente teve esse ano o El Ninho. Esse ano de 23. A notícia é que ia ser um El Ninho pesado e estava virando para um super El Ninho e tal. E acaba que agora, início desse ano, ele já está virando La Linha. É, eu vi. É. Essa ideologia do Todes aí está modificando até o El Ninho. Esteve bom, pelo menos o La Linha é melhor. Então, assim, é muito imprevisível isso daí. Eles trabalham com previsões, têm previsões muito boas, muito exatas. Mas, Deus é Deus, não tem... A gente não consegue prever o que vai acontecer. Tenta se planejar, né? Planeja, tem uma linha de raciocínio. A inteligência artificial hoje, ela ajuda a decifrar esses dados. Às vezes, esses tempos atrás, a gente teve uma cheia, muito recorde. E aí, a gente teve notícias no jornal de que a cada 20 anos, a cada 40 anos, vai acontecer uma cheia dessa. E hoje, a inteligência artificial está aí para decifrar esses dados e realmente dar uma previsão mais assertiva. É, o gerente da empresa que eu trabalhava, ele falava muito essa frase. Eu não preciso de acertar no olho do mosquito. Eu tenho que acertar no mosquito. Acertar no olho dele pode ser uma consequência de eu acertar bem certinho. Mas, se eu já acertar no mosquito, pegou na asa, eu já derrubo ele. Então, assim, a agricultura e a pecuária trabalham muito nisso. Você quer acertar no olho, mas se você acertou no mosquito em qualquer lugar, já está valendo. E da oscilação do sistema de produção também, né? A gente pega aí o exemplo da piscicultura. Teve anos muito ruins para o peixe, né? E agora a gente está no ano que, onde você vai? Não, que agora eu vou cavar tanque e vou começar a criar peixe. Só que, muitas vezes, o pecuarista que vem com essa ideia, né? O produtor que vem com essa ideia, ele não entende que dali é uma cadeia. Que tem os anos de baixa, como vai ter os anos de água. Tem o ciclo, né? Mas é, vocês não tem, não, esse pessoal que não entende de absolutamente nada. Hoje eu vou mexer com tal coisa. Tem, tem. Esse tipo de cliente, assim. E tem cliente que tem muito dinheiro e acaba que eu vou investir nisso daí e pronto, acabou. E vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Daqui dois anos vão vender, vão vender, 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 vender. Porque não entende o ciclo. Igual o ciclo pecuário, essa alta de bezerra, essa baixa de bezerra, essa alta de gado e baixa de gado. Ela tem um ciclo. Esse ano passado é porque caiu muito mais do que era o previsto. Teve efeitos adversos. Mas a cada, entre 5 e 7 anos, você tem o ciclo pecuário. É, já tem mais de 50 anos que isso acontece. Então você vem o ciclo, você vem a onda. Tem hora que a onda é maior, tem hora que a onda é menor. Mas ela vai acontecer. Você consegue ter uma média, né, de quando isso vai acontecer. Exatamente. Não consegue exatamente. Exatamente. É a mesma coisa da mosca lá, acertando no meio da mosca. É principalmente quando comprar e quando vender, né. Isso. Na questão do ciclo pecuário. O mundo, gente, hoje... Ah, o pessoal, então, tipo, eles estão tão ligados nesse negócio que, ah, tá na hora de vender, vamos vender logo. Aí já vende tudo de uma vez e tem a parte de comprar, como você disse, né. É que a pecuária hoje tá mais barata. É, Roraima é muito específico. Todo mundo que vem pra Roraima, se quiser vir pra cá pra fazer o mesmo que fazia lá embaixo, nos outros estados, ele... a tendência dele quebrar é muito grande. Porque Roraima... Roraima é Roraima. Não tem outro estado do país que seja igual aqui. Aqui tem suas peculiaridades na agricultura, na pecuária, no solo, no intemperismo do solo, nas formações. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com Roraima. É igual, eu tava ouvindo o podcast do MF Cast, falando da fazenda Carnaúba, que é uma fazenda no Nordeste, eu acho que é na Paraíba, se eu não me engano. O dono dela é primo do Ariano Soassuna. É muito antigo e tudo mais. E ele fala uma coisa muito interessante. Todo ano, o nordestino briga contra a seca no Nordeste. Todo ano vai brigando contra a seca, brigando contra a seca. Você já viu o pessoal do deserto lutar contra o deserto? Você já viu Israel lutar contra o deserto? Não vai lutar contra o deserto. Ele vai produzir o que o deserto deixa ele produzir. Tanto é que essa fazenda é uma das maiores, porque... Ele falou, eu não vou produzir milho aqui. Muitos produtores pequenos entram... Não, o milho é bom, milho dá leite, milho dá energia, dá carne, e tudo mais. Tem que ver se a terra dá o milho, né? Eu vou produzir o milho. Aí eu produzo o milho, eu tenho prejuízo, boto um hectare lá. Eu fico endividado, eu não produzo comida para o gado, eu tenho que vender meu gado que eu tinha. Ele produz o quê? Ele falou, não, eu tenho que atuar com o que o Nordeste me dá. O que é? Palma. Vou tratar o gado com palma. Vou ajustar com o que tem. E ele produz muito leite, produz muito gado. É uma das maiores fazendas do Nordeste. Ah, eu vou trazer vaca holandesa. Vaca holandesa é muito boa para produzir leite. Mas é um lugar frio. Na Holanda ela produz muito bem. Mas aqui no Nordeste, como que eu vou ajustar para fazer isso? Não tem como. Então, é igual aqui em Roraima. Por que eu vou lutar com essas coisas? Eu tenho que aprender e conhecer Roraima, que é diferente, para a Roraima me ensinar a produzir nela. Então, assim, é muito interessante o que esse senhor fala. Um senhor muito vivido. E a gente tem que usar em todas essas áreas, né? Não é lutar contra. É aprender a conviver com isso daí. O agrônomo que se forma lá para o Sudeste, quando ele vem para cá, ele tem que fazer uma reciclagem ainda. Ele cai do cavalo. Ele quebra as pernas. Nossa, e a gente quebra a cabeça com alguns aí, viu? Ele chega com a mentalidade que tem que fazer do jeito que... Assim, é muito comum também. Vem um grupo, se instala aqui em Roraima, e eles também tem fazenda em outras regiões, né? Principalmente no Mato Grosso, às vezes até lá no Sul. E aí, eles querem replicar. Eles querem padronizar. Exato. E aí, onde que dá o entrave? Geralmente, faz o primeiro ano, aí quebra. Aí, vê que não deu certo. A produtividade foi muito abaixo do que eles esperavam para pagar pelo menos os custos, né? Aí, é nesse momento que eles procuram uma consultoria. Uma consultoria de algum agrônomo, alguns tecnistas da região. E aí, quando começa... Aí, às vezes, é mais difícil você pegar um negócio que já está mal planejado para consertar, do que começar um do zero bem feito. É. Gente, e a questão do maquinário? Tem muito produtor que está trazendo, né? Tem fazenda lá para baixo, traz. Tem gente que está alugando. Mas quem tem? Quem comprou aqui? Como que funciona essa questão de... Ah, uma colhedeira de 5 milhões, um trator de 2 milhões. Mas não tem ninguém que dê uma manutenção numa placa, numa mesa? Tem. Aqui em Boa Vista? Tem. Ai, que legal. Tem as concessionárias. João D, New Holland, Marcey Ferguson, todas elas têm concessionária aqui e prestam essa assistência. Hoje está muito desenvolvido isso daí, né? Muito mais fácil do que era antigamente. Então, você tem linha de assistência para... E outra coisa, se é uma coisa mais específica, com 2, 3 dias está aqui. Você bota no avião e manda para cá. E o treinamento, ah, não sei usar. Liga aqui no... Ligação de WhatsApp ou alguma coisa assim. O próprio cara já vai te dando o passo a passo de como fazer. Uma coisa também bem comum na época da safra, nessas máquinas que você falou da colheitadeira, é que como aqui o ciclo de produção é diferente do resto do Brasil, então muitas máquinas às vezes produzem... Onciosas. Trabalham lá e vêm para cá fazer o serviço aqui. E aí, na época de safra comum, você vê nas estradas aí várias máquinas em deslocamento, né? Em cima de prancha, em cima de caminhão, que são máquinas que às vezes vêm lá do Mato Grosso. Compensa para eles virem aqui fazer o serviço e voltar para lá. E às vezes para um produtor que está começando ali não compensa ainda ter um investimento com uma máquina dessa para passar o ano praticamente todo parada e trabalhar ali cerca de um mês ou menos, né? Além de não compensar, não consegue também, né? Porque é caro, é caro você ter uma máquina. Há anos e anos para você investir no... É caro você ter uma máquina dessa. E hoje lá para baixo, o pessoal no Mato Grosso mesmo, tem gente que troca de máquina todo ano. Então você tem essas máquinas ociosas que vêm fazer esse trabalho, né? Então é... É aprender a lidar com o Roraima. Não brigue contra o Roraima. Vai num produtor antigo que mora no estado, que produz bem, pergunta para ele como é que ele faz, larga o orgulho de lado e pergunta porque... Contratar consultoria também. Mostra a teoria. Com certeza, porque o cara vai fazer um investimento desse e não vai pegar uma consultoria local, né? Que já também está envolvido ali na região. É, mas a gente ainda pena muito com isso, né, Cássio? Pena bastante, viu? Tem muita gente que... E eu como trabalho com isso também, com consultoria, o pessoal sempre pensa, meu Deus do céu, eu não vou pagar porque eu não preciso, não preciso, não preciso, eu já sei, não sei o quê. Porque, ai gente, pelo amor de Deus, tem... O quanto você deixa de ganhar, e é isso que é ruim, porque as pessoas não veem o que deixa de ganhar. Como não vê, não se preocupa. Mas deixa de ganhar muito você tendo uma assessoria especializada, dando esse tipo de dica, falando como funciona, trazendo um pouco ali da expertise da região. É, a obrigação do consultor é mostrar isso aí, né? Mostrar o que ele não está ganhando. Então, e às vezes acha que a consultoria é um gasto, né? Você tem que deixar claro para o cara com números que não é um gasto, é um investimento, né? Então vai girar mais, vai ganhar mais, e isso acontece muito tanto na agricultura quanto na pecuária. Exato. E outra coisa também, a gente pega assim, tem muitos produtores que eles querem ser diferentes, né? Do resto do mundo. Aí ele vai e contrata a consultoria lá do Mato Grosso. Aí trabalha com... É cai no meio. Eu não sei se isso é problema de brasileiro, de roraimense, que tudo daqui é ruim. Tem que comprar de fora, tem que pegar de fora, tem que... É, pelo amor de Deus. Sem dormir do virar lata, né? Não sei o que é isso. Aí o cara vem aqui em Roraima, depende de vários combinados diferentes. Olhei. Adorava. Adorava. Vem uma vez a cada três meses, e aí começa, né, um trabalho na fazenda, mas no longo prazo não sustenta. Tem que ter humildade, que nem o Diógenes falou, e tentar entender aqui como é que funciona, né? E além do benefício também, você pega uma consultoria que já é daqui, é o network que isso vai te proporcionar. Contato com outros produtores, conhecer realidades parecidas com a sua, nunca é a mesma coisa também. Uma fazenda nunca é igual a outra, mas alguma coisa ali que se aproxime e você consegue utilizar, né? É mais fácil e mais barato aprender com o erro dos outros do que o seu próprio dinheiro. É, show de bola. E assim, a gente tá chegando um pouco no finalzinho, mas eu queria falar assim, de futuro. Como é que vocês veem o agronegócio, tanto a nível nacional, quanto a nível também de Roraima? Como é que vocês enxergam? O agro, na verdade, a gente não tem nem muito o que enxergar. Ele é obrigado a crescer. Então, a gente, ah, o agro vai isso, vai aquilo. Não tem como. Você tem a obrigação de crescer esse agro, porque senão, daqui a pouco, os próprios que falam mal do agro vão começar a passar fome. Porque, primeiro, eles não sabem produzir. Segundo, eles não têm coragem. E terceiro, a única coisa que sabem fazer é entrar no Instagram e ficar reclamando, entrar no Twitter ali e pronto. Então, vai... Vai morrer de fome. Vai viver de quê? De fotossíntese? É, não. Pensou daquela forma. Pô, será que a gente vai se tornar, né? Acima? Porque a gente foi, foi ano passado campeão em exportação, alguma coisa do tipo. Em alguns produtos a gente é primeiro, em outros produtos a gente é segundo. A gente sempre tem essa briga ali com os Estados Unidos de primeiro, segundo, primeiro, segundo em algumas commodities de exportação, né? Mas a gente sempre está no topo. Sempre está ganhando. Na medalha a gente está. Primeiro, segundo ou terceiro a gente está. É, e é importante isso para a nossa também balança comercial, né? Nós sempre gostamos de pensar também dessa forma, porque o agro, ele não só alimenta, mas também ele sustenta economicamente um país que é continental. É gigantesco. E se não fosse o agro, a gente ia estar muito ferrado. É, se a gente olhar em volta aqui, o que que aqui não é do agro? Você tem uma mesa de madeira, você tem uma roupa que é um tecido de algodão, você tem muito, isso aqui é retirado da terra, você tem o próprio celular, a gente tem muita briga aqui, eu acho que é nióbio, né? Que vai em baterias, tem muitas coisas. Então, tudo vem da terra, tudo vem do agro. Isso não brota, igual o Acácio falou, leite não nasce na caixinha, não tem como você ter alguma coisa se não for do agro. Então, reclama, 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 mas... No fim está ali, usufruindo de tudo. É, igual o papagaio de pirata, só está ali para repetir o que os outros falam, né? Então é... É, o grande entrave é para entender às vezes como funciona o setor primário, né? De onde vem a produção, de onde vem a produção do algodão, da camisa que é feita. E isso aí que tem que ser disseminado, né? Porque a gente busca bastante. Até a ideia do... Do podcast. Do podcast do Fronteira do Agro é a disseminação da informação, né? Informação que seja verídica e de qualidade ali para quebrar, né? O leite tem que parar de sair da caixinha, né? Ele tem que começar a vinda vaca. É, gente. Porque você está ali, está com fome, quer comer, mas às vezes não sabe ali o que está acontecendo com a carne, como ela está sendo produzida, como ela está sendo feita, né? E só reclama do preço, né? Então, assim, é complicado. Isso aí cada vez desenvolve mais, né? A gente fala muito na questão da rastreadibilidade também. Um exemplo que a gente encontrou nos mercados, por exemplo, o melão. Aqui em Rorami alguns mercados têm. O melão, ele vem com um código de barra, um código de barra não, um QR Code. Com a câmera do celular, você consegue acessar e verificar desde quando ele foi produzido, quando ele foi plantado, até quando ele foi colhido. Como é que foi o processo dele para chegar até a prateleira daquele mercado. Isso aí é um desenvolvimento tecnológico no setor do agro também e aí vai cada vez mais aprimorando para os diferentes produtos, né? A gente fala muito que, até falando novamente da AgroLigadas, né, Cassio, que elas fazem um papel tanto nacional quanto regional aqui em Roraima, que é de divulgar esse agro. A gente tem um grande problema no agro do país que a gente não consegue sair da nossa bolha. A nossa bolha é muito fechada de informação. Todo mundo que é do agro sabe o que é o agro, sabe como que produz, o que que é, o que que acontece, as dificuldades. Mas a bolha fora do agro é muito grande. E, em contrapartida, o pessoal que não gosta do agro, que fala mal, eles conseguem fazer esse trabalho de sair da bolha muito melhor do que a gente. Então, a gente tem que passar a trabalhar mais essa disseminação de informação fora do nosso meio. Dentro do nosso meio é fácil. é muito fácil falar de cavalo pra quem gosta de cavalo. É muito fácil. Eu quero ver falar de cavalo pra quem acha que é maus-tratos nos animais você montar no cavalo. Você transformar isso daí, mostrar que não tem maus-tratos, mostrar que o animal tá junto com o ser humano. Então, essa é a dificuldade do agro. Não é produzir, não é evoluir. É parar com esses problemas de fora aí que acaba que... Não vai diminuir a gente, mas traz problemas de você ter um filho na escola que vai estar escutando algumas baboseiras aí que alguns professores falam, alguma coisa assim e ter que chegar em casa e desmentir um professor que, na teoria, teria que estar ali pra ensinar. E que nunca pisou talvez numa lavrura. Jamais. Jamais. Não sabe nem de onde que vem e ainda reclama na hora que vai comprar alguma coisa no supermercado. Então, a gente tem que trabalhar fora da caixinha, né? Disse daí. Muito bom. Muito bom. E pra pessoa, eu queria que vocês deixassem um gancho aí de uma dica de assessor, de consultor. Uma pessoa que tá querendo empreender no agro. Eu sou o Douglas, eu nunca mexi com isso e eu tô chegando aqui com você. Pô, Jorge, como é que eu começo? Qual é a dica que você me dá? Fala aí pro pessoal que talvez aí esteja pensando em investir, né? Seria interessante. A gente até trabalha nessa questão da parceria, né? Eu sou engenheiro agrônomo, o Jorge é na parte da zootecnia. E aí a gente tem desenvolvido trabalhos bem bacanas fazendo as que fazem integração lavoura-pecuária, né? E aí, Jorge, pode deixar um recado aí. Na verdade, assim, muitas das coisas já foram faladas. O que? Deixar o orgulho de lado, procurar informação. Gente, informação não custa nada. Não custa nada chegar e bater um papo. Pô, como que funciona isso, aquilo? Você não precisa de contratar a pessoa. Você pega e vai tirar as informações, escolher informações, fazer um network pra saber o que que você tá fazendo e aonde você tá fazendo. É, igual a gente já falou, Roraima é diferente. Roraima não é qualquer estado do país. E aqui tem várias peculiaridades, tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, a pessoa que chega lá de baixo, ah, eu vou fazer uma estação de monta aqui em Roraima, vou produzir meus bezerros todo durante três meses do ano, vou fazer meu gado parir só em três meses do ano pra melhorar a logística e tal, tal, tal. Quando esses bezerros virarem bois e ficarem prontos pro abate, você vai colocar onde? Lá embaixo funciona. Lá embaixo, se eu tiver mil bois pra matar hoje, daqui dez dias, cinco dias, eu consigo escalar pra eles e mata os mil no mesmo frigorífico. aqui não tem condição de você fazer isso. Então, procura, procura assessoria, muita coisa que funciona lá, funciona aqui, só que a gente tem algumas adaptações que são feitas que não é porque a gente que é consultor sabe, é quem tá no estado sabe. Então, a gente tem o caminho, não, como que faz isso daqui? Olha, eu tenho tal produtor que tá fazendo assim, eu tenho tal produtor que tá fazendo assim, todos os dois estão dando certo. qual que encaixa na sua realidade? Quanto que você tem pra investir? Como que você quer investir? Qual é a sua realidade financeira? Qual o seu capital de giro? Porque, principalmente no gado, a gente tem várias estratégias. Você pode levar o gado num suplemento mineral até matar, você vai ter um custo de diária muito barato nesse gado, só que você vai gastar quatro anos pra terminar esse boi. Mas aí você pode entrar nele num proteinado de alto consumo, depois numa ração e terminar ele com dois anos e meio. você encurtou um ano e meio nesse animal. Só que você tem aporte financeiro pra fazer isso? Consegue manter durante os quatro anos? Vai te custar mais. Vai te dar mais dinheiro, mas vai te custar mais. Então assim, entender isso daí, entender o que você tem pra investir, o que você quer investir e te dar um norte nisso pra poder trabalhar. Olha, eu quero até parabenizar vocês também, pessoal que, se quiserem acompanhar, saber um pouco mais do agro, vocês também estão iniciando agora a segunda temporada do fronteira do agro. Eu também, eu cheguei a ver alguns vídeos lá, cara, muito interessante o que o pessoal fala, principalmente pra trazer um pouco mais desse conhecimento desse mundo do agro e tirar essa desinformação toda que tá acontecendo aí. Exato. Então gente, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast e se alguém quiser deixar aí mais algum... Eu quero agradecer, eu adorei, meu pai também é agricultor, então... Bota ele pra assistir fronteira do agro. A gente agradece pela oportunidade, né, no nome da Marina, no nome do Douglas e a gente aproveita também e vamos fazer aí, vocês vão ter que ir lá no nosso estúdio também. Bora, a gente combina, combina pra falar lá também sobre como é que funciona aí a questão tributária. Isso aí é comigo. Vai a Marina como filha de agricultor, já ajusta, então eu, assim, tenho muito a agradecer da gente estar podendo participar disso daqui, do trabalho ser reconhecido e também parabenizar vocês pela iniciativa, a gente, como diz o outro, a gente sabe que não é fácil fazer o que está sendo feito, né, fazer um podcast, dar a cara a tapa, falar o que é falado e depois aguentar aí, esses dias a gente teve uns comentários no YouTube, né, sempre tem, nem Jesus, sempre tem, nem Jesus agradou a todos, quanto mais a gente, né, mas isso é bom, isso aí é... Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Que não dá fruto. Então a gente agradece, agradece até quem comenta, até os haters a gente agradece, acaba gerando comentário. Gera comentário, gera engajamento, eles não sabem, mas eles estão dando mais mais visibilidade, estão ajudando. Então, muito obrigado por ter chamado a gente, foi um prazer enorme participar do podcast de vocês. Então é isso, gente, obrigado aí, viu, e até mais. Tchau. Tchau.